Salve salve galerinha, canal Skate by Fate E hoje o Skate for Fun será aqui no Jardim das Orquídeas em São Bernardo do Campo Estamos num bowl aqui no campo de futebol, atrás do ginásio poliesportivo e vamos marretar Salve rapaziada, meu nome é Andrei Alves, tenho 14 anos, a gente skate há 5 anos e hoje a gente está aí para o Netskate, se divertir Vamos marretar, vamos marretar? Vamos Eu vou jogar um bowl ali de joguinho, eu vou dar um Stahl, um Grand Front e um Flip to Fate Opa! Opa! Vamos lá. Recapitulando, eu vou dropar ali de Halloween, vou dar um transferzinho de tail aqui de leve só para entrar no voo, vou dar um carb ali, um desaster de back aqui, um gradezinho ali para passar spot de boa, é nóis. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí